Então, os pesadelos, os pensamentos negativos também são incluídos aí nessa linha, isso acontece na ansiedade porque realmente você está com o corpo todo ativado, com os hormônios de estresse. E as dores abdominais, a ideia de que você está tendo uma diarreia, evacuar a noite toda, é comum na ansiedade mesmo, porque o intestino sofre também com a ansiedade, todo o corpo sofre bastante mesmo. Só que isso não é grave, parece que é grave, mas não é, então é preciso tratar com a psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui com o seu celular, envia, para a gente poder agendar uma sessão online, ter uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e aí eu posso entender as causas da sua ansiedade, tratar com técnicas da psicologia cognitiva e comportamental, do Mindfulness da psicologia cognitiva e do processo, e aí pouco a pouco... Eu tenho o e-book, o curso online, como se livrar dos pensamentos negativos e intrusivos da ansiedade, aqui no link você pode encontrar para você adquirir. Na verdade, existem várias técnicas, vários procedimentos, que eu explico nesse e-book, nesse curso, e também na psicoterapia, é o principal tratamento para a ansiedade. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo e envia o seu celular para a gente agendar uma sessão online, ter uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. No meu canal do YouTube, Paulo Autoramei, eu tenho vários exercícios também, como eliminar, como se livrar dos pensamentos negativos e intrusivos da ansiedade, tá? Pode dar uma olhada lá e você vai encontrar. Agora, é preciso fazer a psicoterapia para entender as causas da sua ansiedade, sua história de vida, e o que tem gerado esses tensões psicológicos e gerado a ansiedade. À medida que você trata essas causas, você elimina os sintomas e se volta ao normal, principalmente com os pensamentos negativos e intrusivos. É primordial...